Quem é igual ao Deus do céu? Quem tem o mundo em suas mãos? Grande é o nosso Rei Quem mostra aos homens a sua voz? Quem ergue o seu Filho por nós? Grande é o nosso Rei E este som O nosso som Faz do teu nome o maior O Deus que é forte, o Rei Jesus O mais famoso entre nós E o mundo viu a sua luz E o mundo viu a sua luz Quem é igual ao Deus do céu? Quem tem o mundo em suas mãos? Grande é o nosso Rei Quem mostra aos homens a sua voz? Quem é que o seu Filho por nós? Grande é o nosso Rei E este som E este som O nosso som Faz do teu nome o maior O Deus que é forte, o Rei Jesus O mais famoso entre nós E o mundo viu a sua luz E o mundo viu a sua luz Eu posso ver a sua luz Eu estou vendo a sua luz Eu estou vendo a sua luz E este som O nosso som Faz do teu nome o maior O Deus que é forte, o Rei Jesus O mais famoso entre nós E o mundo viu a sua luz E o mundo viu a sua luz Eu posso ver a sua luz Eu estou vendo a sua luz E o mundo viu a sua luz Legenda Adriana Zanotto